O X Que letra que é essa, que será, cara? Fala pra ele que é entre o Z e o C O que fica o C, mano? O meu C, o botão já tá gasto, daí não tem mais letra C, é só um Tá desgastado o W, o S, o D, o F e o C É, ele só joga o counter, aí gasto o W, o S e o D, o F e o D, o F Mas não é só o CS, né, gente? Qualquer jogo que vai partir, não é só esse, né? Qualquer jogo que você anda com um pequinho É, não é só os tecos É, e o R também tá lá, e o E E, N O C, o N, o N, o N O C, o N, o N, o N Tamo saindo, Norte Pega a... Boa tarde Boa tarde, viajante Tá? Veio a forma dele agora Opa, boas tardes Veio a oito da noite Pega a hora, não compõem com a gente Vem a falar mó noite, cê acredita? É porque tá escuro, velho É Vou só regularizar agora, então uma entrega, já já foi Agora o caminhão 2 está correndo Boa Acho que o caminhão tem um jaminho É que a gente viu o outro lado estava muito pesado Tem que fazer o R com a garganta Nossa Tem que dar aquela arranhada Eita peixe Eita peixe Eita peixe Olha esse que eu estou Deixa a gente vir aqui atrás O caminhão Já está O caminhão está 0,0,0 Você é gatinho novo Sai da fábrica agora Sai da fábrica da Ken É Petre Viet É O irmão podia fazer um vlog Um Youtube Com a viagem dele A vida de caminhoneiro Não, não Ia sair ele fingando muito Fingiu tem que ser mutado Piu 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 Aí ele tinha que dar um sortinho Igual da Sheila pela pérmula Ixi Piu Uma regatinha Ah é Credo Melhor não Melhor não mesmo Tem que ir lá pra trás Tem que ir lá pra trás Tem que ir lá pra trás Tem que ir lá Acelera Tô, tô acelerando aqui Começa a chover aqui agora É E balança Balança Balança, tá reto Tudo direto Nossa, tá chovendo aqui agora eu vou Tem que ir lá pra trás Tem que ir lá pra trás Tem que ir lá pra trás Puta, eu não podia Era pra passar Não podia ir lá pra trás Ih, eu entrei 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 errado, hein Acho Tem que ir lá direto Ah não Opa Ele é pintado Ele vai Não podia passar Não rolar isso ali O seu também Deu direto? Deu 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 Ah Verde Mas o verde pode passar fora, cara? Do local da balança Eu acho que pode Uhum Se tiver verde não precisa nem entrar Nem entrar Entrar? Não Oxi E esse caminhão atravessando o muro aqui agora? Obrigado É? É É Tava em 80 É Claro Não Fala Mas A É Quando começar a te dar Ai Então Minha balança tá verde, eu parei Ah, mas passa do lado esquerdo aí, hein Não Eu parei na balança Tá ouvindo aí? Ae Agora tem Opa Ah, e outra função aqui, o motão aqui. Vamos lá, um volantão da Thrustmaster. Comprou o T300, eu não vou comprar, não tem, mas... Cara, né? Tá por caro, tá três manos. Jô, diva. Mas deve ser melhor que o Logitech, gente. Ah, com certeza, né? Ele tem até o marcador de velocidade, no painel digital ali. Ah, não, mas esse aí não, o T300 não tem. Não é? O T300 não tem, esse aí que a gente tá falando é o novo, né? Mas esse não é o que eu quero comprar, o novo. Ah, mas o novo nem viu o preço. O nível? Ah, espincão, será? Ah, a gente tem que ter esse controle. Aham. Pra nós comprar rápido. Vai me desistir logo, né? É. Mas se o T300 você pode trocar o volante. É. Você pode apertar o botão, né? Colocar o F1, o anticaminhão... Mas ele não tem os volantes com botão, né? Tem. Tem? O F1 é funcional. Aí, conforme você troca, parece que o botão funciona. Pelo menos na foto parece que funciona. Não sei, né? Não tem ninguém usando. Mas parece que funciona. Os botões. Aham. Conforme você troca, a gente já sabe, né? A função. Entende? Ah, mas daí o cara vai jogar um... Um American Trucker da Truckzinha assim, botar um volante da Scurna e tem que botar um painelzinho com os botões também. É. Porque aí isso vai ser o... É. O botões, né? Mas aí o ar é maior, né? Do caminhão. Não, não. Fica legal, né? Aí o volante fica mais grande. E a F1 é pequenininho, né? Linho. Fica legal. Ah, eu gostava de jogar um joguinho de... De NASCAR. Ah, mas NASCAR é um pau, né? Aham. É só dar uma volta na pista. Ô, que puta de luz piscando aqui lá no fundo, ó. Tá vendo, Dani? Vai lá na direita. Tô vendo. Tô vendo. Fogos de artifício? Ora, é assim. Ah, é uma usina de luz. Olha ali, ó. Ahhhh. Ah, é um braço. Ah, é um braço. Vixe, o caminhão freou. Ninguém tá perto. Vixe, bateu atrás de alguém. Não, pode não. Ah, mas então... Ele deu uma largada, o teu caminhão voltou pra mim e daí o meu caminhão pulou. Olha, o Norte que está aqui, ó. Bora, Norte. É, vamo. Só tem que ser um retarde agora no caminhão aqui, que eu pertei um monte de motão aqui. Vocês estavam qualquer ou não? Retarde? Tem. É, retarde. Esse é o original, não sei. Qual que é a tecla ativa? Vê, vê. Seguindo. Qual que é a tecla ativa, né? É. É. É do lado do CCG, é do lado do P. Eu acho que é o... O... O V montão. V? V bloqueio. O diferencial original. Ah lá, retarde. O que é a tecla ativa? 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 Claro, o tio. O lado do CCG, né mano? O tio e o CCG. Acho que é aqueles lá que aumentam e diminuem o retarde. 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 Retarde é o tio assim. Não tem ainda nada. Tá lá, ôndinha. O Tia. Falou óndinha. Tá o ondinha. E aí o tiozinho, né? É, o tiozinho. Ah. Tinha que ter um carnicentro aqui na minha frente. Pra andar devagar. Ah, meu. Eu tô muito... Ele está muito grande. E, adiante. Olha! E freio. Ah, isso aí é um corajoso! Paz? Numa dessas eu não consigo segurar e alemente. Mantenha-se à esquerda. Vamos ter que entrar à direita. Vamos, eles já pegaram a carga? Oita peste. Bateu, bateu, bateu. Já pegamos sim. Mas daí, aí, aí que problema. É, como é que faz mesmo para juntar uma mesma carga? É, eu que bati nos caminhões. Espera aí. É, tá faltando 160 km aqui para terminar a viagem. É, para ir esperar, a gente pega junto, a gente despedir. Exato. É, acho que é para você esperar, a gente pega a próxima junto. É, é, a gente despedir. Beleza, beleza. É, vocês vão para implementar o clareiro ou não? O que ele falou? Não entende nada. Granileiro? Sim, nós estamos pegando implemento granileiro. Não, nós estamos com uma carga, nós estamos carregando um trator aqui. Olha, dá até para ver um estádio lá, cara. Ah, beleza. Estádio do estádio. Estádio do jogar lá. Tá claro, esse joguinho que tem. Você viu que você tá com a bola com a mão. O baise, o baise? Baseball Aquele outro lá que você sai correndo com a bola no meio do campo Futebol americano É Futebol americano Futebol americano NHL NFL NHL 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 é hockey É hockey É, é, é Ah tá é Futebol É até como um bruxão, um taco de rock no final É, o que é? É, o que é? É Futebol americano 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 oi eu não peguei esse costume oxe, oxe, oxe eu costumo me tomar um chumarão eu tive que passar aqui por um canto aqui melhor parece que tem um caminhão brancão oi ah, bati no caminhão, contei um caminhão virado aí na pista é, eu vi um caminhão voando nossa senhora não fui eu que bati não fui eu eu fui fazer uma imprudência imprudência e te ouvir não, mas eu tava atrás do menor não era que engraçado, o cara bateu no nada eu tava eu tava dando muito rápido eu fui jogar pra acostamento, só que daí eu bati no caminhão que tava na direita pegou tudo pegou tudo pegou tudo 35% é claro tem nem ligado tem nem ligado tem uma oficina aqui do lado da... tem que ver e pra ser e pra ser e pra ser pode ser também tem um acima continue abriu o canto sai de saída a direita e a gente já tá aqui atrás de mim e a gente tá aqui atrás de mim já sai de saída a direita deixa eu ver essa entrega aqui ah, é dentro da empresa Surpresa! Divórcio 555 Ah, propaganda, né? 555, Divórcio Cindy, mais Tieta FEDEX FEDEX E é FEDEX, o Brasil é CEDEX FEDEX FEDEX Sabe que eu acho que eles queriam para eles botarem CEDEX também, só que eles não botam por causa dos direitos autorais, será? É... não pode usar o nome de verdadeiro Ah, não precisa dizer o que é disso mesmo Eles colocam parecido Igual ao Walmart, eles botam o Albert O Albert Parece o Albert, é alguma coisa parecida É... Igual o posto, eles colocam hearts, mas na verdade é log Apagou o caminhão Love? É... Ah, o Paulo Landinho não para nos postos love Que é o parado Ah, o caminhão apagou Se quiser passar aí Cheguei! Ah, se o caminhão morreu menor Me liga já Ah, beleza Excelente Tchau 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 Tchau